Bolsonaro publicou a medida provisória 971, que garante o aumento salarial para servidores aqui do Distrito Federal. Aliás, eu já havia dito para vocês, né, da hipocrisia do Bolsonaro, do populismo do Bolsonaro, né, de querer ao mesmo tempo, né, fingir que está jogando para os liberais vetando ali a parte que permite aumento salarial do plano Mansueto, ao mesmo tempo em que ele demora para sancionar o plano Mansueto justamente para garantir que todos os governadores aumentem os salários e no final não tenha congelamento nenhum, né, muito provavelmente ele só vai sancionar hoje, justamente depois que ele já mandou a sua base aprovar o aumento do salário para os servidores do DF e já publicou a medida provisória garantindo esse aumento. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, hoje, depois que todos os governadores já aprovaram os seus aumentos salariais, agora já não adianta mais absolutamente nada você promover esse congelamento, né? Mas, antes da gente continuar comentando sobre isso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e cliquem no sininho para receber as notificações. Aliás, um telespectador, um inscrito atento lembrou que eu preciso... Eu preciso deixar o livro aqui virado para o lado certo aqui, né? Logo abaixo aqui do espírito das leis aqui, do grande barão de Montesquieu, está aqui o nosso, como um grupo de desajustados derrubou a presidente. Agora sim, devidamente arrumado. Realmente ainda tem alguém que acredita em alguma agenda liberal desse governo? Aliás, eu estou para fazer um vídeo para mostrar que quando a gente vai fazer o cálculo, né? Quando a gente vai mostrar os fatos e ver os projetos, no final das contas, o primeiro ano de mandato do governo Lula foi mais liberal do que o primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro, né? Parece absurdo, eu também achei que fosse absurdo antes de começar a pesquisa e fazer análise, mas eu vou mostrar isso para vocês. Mas enfim, está aí ele publicando com o nome Jair Messias Bolsonaro, né? A medida provisória para tirar o dinheiro do seu bolso, para garantir aumento para a gente que tem estabilidade, né? Nada contra, assim, mais uma vez, nada contra o servidor público, eu sou um funcionário público, né? Sou deputado federal. O ponto é que está todo mundo na desgraça, né? Está meio que passando fome. Não é passando fome não, né? Porque tem um auxílio emergencial, mas vivendo com auxílio emergencial, né? Com 600, 1.200 reais por mês. Empresário quebrando, bares, restaurantes, empresas aéreas que nunca mais vão abrir e gente que vai ficar endividado para o resto da vida, né? Que a vida das pessoas que acabaram, assim, que vão ficar com a dívida para o resto da vida. E o governo garantindo aumento de salário, então, tranquilão, suave, na nave, sussa, na montanha russa. Já no meu caso, não é verdade que eu só quero ficar no sossego. Bolsonaro, mano, tranquilão, remexendo para o pozão e publicando medida provisória para aumentar a salário do servidor, né? Enquanto isso, nada de desburocratização avança, nada de privatização avança, né? O próprio Bolsonaro já deixando bastante claro é contra a privatização da Caixa, é contra a privatização do Banco do Brasil, é contra a privatização da Petrobras. E aí, gente, que retomada econômica vocês querem com o governo que vai ficar aí aumentando o gasto, que vai continuar aumentando o salário do servidor, que vai continuar endividando o país e que não vai ter nenhum tipo de contrapartida e que não vai promover nenhum tipo de corte para compensar esse gasto? Ah, qual é? Cai na real. A gente está se endividando só e é isso aí, a gente vai pagar essa dívida no futuro. Aliás, eu costumo dizer que o meu quinzinho, o meu futuro filho, já vai ter que pagar a dívida do governo Bolsonaro e sequer nasceu o pobre do quinzinho. O pobre do quinzinho vai nascer, sei lá, daqui a 10, 15 anos e já está devendo. E aí, tá dê o liberalismo, a recuperação econômica, né? Eu vejo muita gente, né, mas não tem que pensar em criticar o governo, tem que pensar em retomar a economia, né? Tipo, é um negócio bizarro, né? Sei lá, você é sócio, vamos supor, você é sócio de uma mercearia com o Bolsonaro, Bolsonaro está botando fogo nos produtos, eles falam, não, não critica ele que ele está botando fogo ali na mercearia, não, pô, vamos pensar em retomar, em vender, em reabrir, né? Ah, são os governadores malvadões que estão destruindo a economia com esse lockdown. Gente, essa tese já caiu por terra, assim, os lugares que estão abrindo, no mundo inteiro, tem o mesmo impacto econômico dos lugares que estão fechados, porque as pessoas não saem de casa, porque as pessoas têm aversão ao risco, o investidor não vai gastar dinheiro no momento de incerteza, e isso gera crise, é a pandemia em si que gera, quando é que vocês vão botar na cabeça de vocês que é a pandemia em si que gera crise e não é as medidas de isolamento, não são as medidas de isolamento. Não interessa, você pode abrir tudo. Aqui mesmo, Brasília, eu saí ontem para ir no supermercado, todas as lojas de roupa estão abertas, já está tudo aberto aqui. Aqui já, para mim a única diferença é nos restaurantes, que em vez de você comer lá, você pede a comida, você vai lá, pega a comida e come em casa. Mas de resto, todas as lojas estão funcionando, né? Eu nem sei, aliás, porque restaurante está fechado, se eu já posso ir numa loja de roupa e me aglomerar dentro da loja de roupa, por que eu não posso ir num restaurante, né? Já que essa é a lógica, né? E aí não adianta, continuam as vazias, as lojas mesmo abertas, porque ninguém vai sair gastando dinheiro num momento de incerteza, num momento de desemprego, num momento em que a gente está vivendo de auxílio emergencial, num momento em que está tudo quebrado. Não adianta, não é abrir que vai solucionar, né? Igual aquele dono do Madeiro lá, que colocou, que foi muito criticado e com razão, né? De falar de alguma bobagem lá, de só vai morrer meia dúzia de pessoas, não sei o quê. Aí ele abriu o restaurante dele e depois ele dá uma entrevista. Pô, mas não estou entendendo, está vazio? Pô, é outro que está vazio, cara pálida, né? Pelo amor de Deus! A última coisa que as pessoas vão fazer num momento de incerteza, num momento de risco, e você como empresário deveria saber disso, é ir lá comprar hambúrguer. Pô, pelo amor de Deus, né? Quando é que vocês vão perseguir? O que que falta, né? Vocês querem que o Bolsonaro chame o pronunciamento de televisão e fale, olha gente, a gente realmente vai aumentar gasto, não tem nada de liberalismo. Pô, eu já peguei ali uma confissão, deputado bolsonarista lá, o Márcio Labri, na CNN, falando, é um keynesianismo? É um keynesianismo! Admitindo que, sem falar que assim, com certeza ele nunca encostou, né? Na teoria do júri da moeda, sequer conhece o pensamento de Keynes, né? Mas o que ele quis dizer ali é que sim, a gente está gastando mesmo e não tem nada de liberalismo, né? E aí a confissão, deputado da base bolsonarista, né? E aí, o que que vocês querem mais, né? Da mesma maneira, né, que os lulistas ali querem que, pra provar a culpa do Lula, ele tenha um recibo, né? Olha, tá aqui, eu realmente roubei, e tá aqui, tá aprovado. Eu vi outro dia, aliás, um post de um maluco bolsonarista falando, é, nessa reunião ministerial aí eu não acredito não, porque eles podem muito bem ter editado as imagens e colocado aquele tal, daquele imitador comunista da Globo lá, o Adnê, pra imitar a voz do Bolsonaro. É o ápice da loucura. Aliás, tem outro vídeo também, que um, um, um... Os malucos vivem descobrindo o meu telefone, sabe, sei lá como, e mandando minhas mensagens, né? E aí eu decidi responder. E vocês veem o nível de loucura? Eu vou fazer um vídeo mostrando aqui as mensagens pra vocês. O nível de loucura também, absolutamente fora da realidade. Gente assim, lunática, gente doida. Enfim, né? O vídeo já tá longo demais. O recado, que pra deixar é... E aí? O que mais falta pra vocês perceberem que não vai ter retomada econômica nenhum com esse governo? Que não vai ter combate ao coronavírus nenhum com esse governo? O que que falta? E respondam, você, que continua aí firme e forte, esperando ser laçado pelo Antônio Fagundes aqui no meu canal, né? Rodando, se tornando dourado. Não é? É, é, é... Você que... Quando você se aproxima do meu canal, eu já consigo escutar a vinheta do Globo Rural. Me responda, você, que é um cara, um bolsonarista fiel, que não interessa o que o Bolsonaro faça, você estará lá. Você que é um cara que tem os dois pés no chão e as duas mãos também. Me responda, o que que falta ainda? Me responda, o que é um cara que tem os dois pés no chão?